E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Tênis Class, o seu canal de tênis no YouTube. Eu sou o professor Marcel Andrade e hoje nós vamos entender melhor as áreas da quadra de tênis. Então pessoal, nós temos 5 áreas na quadra de tênis. A área 1, que é mais próxima à rede, e ela vai até a área 5, que está logo atrás da linha de base, tá? Tá? A área 1 é a área mais próxima à rede, né? Como vocês estão vendo a figura ali. Nessa área eu vou, normalmente, vou executar um voleio para finalizar o ponto ou o smash, né? Já a zona 2, né? É uma zona de transição. É uma área que eu vou evitar permanecer nela durante uma troca de bola, tá? Porque ele é conhecido como mata-burro, né? Então, se eu ficar ali, o adversário pode jogar a bola para trás, né? Vai me complicar. Ou ele pode jogar a bola para frente ali, ou propriamente a bola vai quicar bem no meu pé ali e vai complicar a coisa, beleza? Então é uma zona de transição. O que eu devo executar nessa zona de transição? Executar o approach, que é a aproximação à rede. Ou eu vou dar um slice, né? Ou eu vou subir na paralela, de preferência, né? Então, é uma área de approach, beleza? Já essa área 3, a zona 3, o que acontece? Na zona 3, eu vou ter a possibilidade, o adversário me permitiu, ou eu propriamente me movimentei ali, antecipei. Eu vou partir para uma bola vencedora, eu vou partir, né? Para o winner, propriamente dito. Eu posso ali angular a bola, porque eu estou mais dentro da quadra, né? Então, vejam que essa é uma região que eu posso ser mais ofensivo. Já na zona 4, pessoal, é a zona da troca de bola, tá? Então, aqui é onde o nosso objetivo é ter regularidade. É uma área em que eu busco uma consistência, eu busco trocar bola. É uma área de paciência, onde eu vou trabalhar o ponto. Trabalhar cruzadas, paralelas ali. O objetivo é criar oportunidades para que eu possa avançar. Quanto mais para dentro da quadra, mais ofensivo eu vou estar me tornando, beleza? Então, é uma área da paciência aí. E troca a bola e vai trabalhando o ponto. Já, pessoal, a zona 5, a área 5, é uma área defensiva, tá? Claro, nada impede que eu possa atacar dali também. Nada impede de qualquer área eu possa atacar. No entanto, essa é uma área onde eu vou aumentar a altura que eu passo da bola perante a rede, né? No intuito de tentar me recuperar para voltar para a zona 4, trocar bola, criar oportunidades para avançar para a zona 3, né? E assim vai. Então, esse é um momento, a zona 5, que nós evitamos, né? A maioria das vezes, claro, é partir para um hino, onde a chance de erro é maior. Então, para finalizar, essas foram as 5 áreas da quadra de tênis. É importante que vocês tenham uma postura adequada e se comportem de acordo com cada área para que você não tome decisões que vão levar você ao erro. E o erro, ponto do adversário. Então, estou na área 5, vou me defender. Estou na área 4, vou trocar bola, criar oportunidades. Estou na área 3, vou ser mais ofensivo. Estou na área 2, vou para frente. Ali não tem escolha. Avançar. Chegou na área 1, finaliza o ponto. Voleio, smash, o que seja. Então, para resumir, é isso. Essas são as áreas da quadra de tênis, que você possa utilizá-la aí no seu jogo, no seu treino e obtenha aí mais sucesso. Pessoal, agradeço a atenção. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, seu comentário para dúvidas. E, mais uma vez, sejam bem-vindos ao Tênis Class. E, mais uma vez, sejam bem-vindos ao Tênis Class.